Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Rony e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá Tanquinho, olá Tanquinha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar tudo sobre a questão das frutas na dieta low carb. A gente sabe que fruta na low carb é um tema polêmico, porque enquanto algumas pessoas acham que é super saudável, e de fato as frutas são saudáveis, muita gente se surpreende também ao saber que além de nutrientes e vitaminas elas também tem um monte de açúcar, algumas delas pelo menos. Portanto, é claro que dependendo do estilo, da variação de dieta low carb que você estiver seguindo, vai ser mais fácil encaixar as frutas ou não. Então, por exemplo, algumas dietas low carb que são mais permissivas com carboidratos vão ser mais permissivas, consequentemente, com as frutas. Mas então, pode fruta na low carb ou não pode? É essa a pergunta que a gente mais recebe, né Rony? Qual que é a resposta? É verdade. A resposta, como muitas outras coisas, é depende. Poder? Pode. Mas depende da fruta que você vai consumir, depende do contexto, do horário, e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Então, vamos começar falando quais são as melhores frutas, aquelas que se encaixam facilmente em basicamente qualquer vertente de low carb que a pessoa estiver fazendo. É um ótimo começo. Essas frutas, obviamente, são aquelas frutas que apresentam menos açúcares por porção. E, dentre elas, podemos incluir o abacate, que além de ser muito gostoso e puro, pode ser utilizado em várias receitas, como a nossa maionese de abacate, que é um clássico no canal, ou mesmo o guacamole. O coco também é uma boa opção, ele fica super bom em receitas, como sobremesa sozinho, mas também fazendo bolinho de coco, cocada, quindim, enfim, é um monte de uso para o coco. O morango também pode ser usado em várias receitas, mas muita gente come ele puro mesmo, que é uma delícia, e tem super pouco açúcar. Outras frutinhas silvestres também, como o caso de amora, framboesa, mirtilha, todas essas coisas que são super caras aqui no Brasil, mas que vale mencionar porque são baixas em carboidratos. Tem o kiwi também, que é uma fruta relativamente baixa, tem o limão. Limão, claro, que dá para você utilizar, fazer uma água saborizada com limão, por exemplo, ou usar para temperar alguns alimentos. É, enfim, tem bastante opção até, né? A gente percebe que algumas frutas são surpreendentemente baixas em carboidratos, como o kiwi, e enquanto outras frutas não são tão interessantes, né? Por exemplo, a banana. A banana, que é uma das frutas mais comumente consumidas por quem, por todo mundo, né? Não só quem está em dieta, mas ela não é ideal para low carb, porque ela é uma das mais ricas em carboidratos que a gente encontra, ao lado do kaki também, que é uma fruta extremamente cheia de frutose. Legal, e muita gente pergunta da banana ou da maçã porque elas costumam consumir essas frutas como lanche, mas a gente acha que essa não é a melhor ideia, né? Pois é, as frutas não são uma boa ideia para serem consumidas sozinhas. Como assim? Numa refeição, você basear sua refeição nas frutas, como por exemplo um lanche no meio da tarde, ou mesmo como o café da manhã, que é um momento em que muitas pessoas comem essas frutas, né? Sim, sim, o café da manhã vai ser interessante porque ela vai estar acompanhando outros alimentos. Então, se você quiser consumir alguma fruta, mesmo uma que tenha um pouquinho mais de carboidrato, como é o caso do mamão, pode ser interessante consumir logo após comer os seus ovos durante a manhã, a sua xícara de café, enfim, o que vai estar dando aquela sustância. E esse, na nossa opinião, é o papel das frutas na dieta, né? O fato de elas serem uma sobremesa adequada. Pois é, falou bem, falou sobremesa, porque no café da manhã você sabe que o café da você pode compor o seu café da manhã com outros alimentos e as frutas, como ovos, queijos, iogurte. E na sobremesa, você não precisa compor essa sobremesa com outras coisas, porque você já vai ter acabado de comer. Então, o seu estômago não vai estar vazio para receber essas frutas. O problema, né? No caso, é bom a gente explicar, é que se você comer a fruta sozinho, você vai ter essa liberação de açúcar de uma maneira mais rápida, ou seja, você vai ter um pico de insulina no seu sangue, que é uma coisa que a gente deseja evitar na low carb, e logo vai ter fome, porque esse açúcar vai ser rapidamente absorvido e não vai te deixar saciado por muito tempo, o que é justamente um dos pilares de emagrecimento na dieta low carb. Então, a gente pode concluir que as frutas podem ser consumidas mais liberalmente depois de uma refeição, porque o fato dela ser ingerida junto com outros alimentos vai retardar esse pico de insulina, vai fazer com que seja absorvida mais devagar os açúcares dessa fruta. Exatamente. E também, é claro, se você estiver num dia livre, um dia em que você não está controlando, seguindo a dieta tão de perto, aí a fruta é uma ótima opção, né? Porque ela pode ser rica em açúcar, mas ela também é um alimento saudável. No contexto de dia livre, refeição livre, dia do lixo, as frutas são muito bem-vindas, porque elas podem ajudar a lidar com a vontade de doce, que pode aparecer nesse dia, e você não precisa necessariamente comer um monte de açúcar, né? Mesmo sendo um dia livre, você pode simplesmente optar por comer frutas, por exemplo, nesse dia, as frutas que você evita no restante da dieta, fazendo aquilo que a gente chama de dia livre ou dia do lixo palha, ou seja, baseado em alimentos que são comida de verdade. É uma dica que eu gosto, pessoalmente, nesse dia livre palha, é comer algumas frutas mais doces, como a própria banana, com um pouquinho de mel. Realmente fica uma delícia, e você está livre de açúcar refinado, de glúten, de outras coisas que muitas vezes, para você, pode ser mais interessante evitar. Mas o problema é que, falando assim, parece que as frutas nem são um alimento saudável, como a maioria das pessoas acham. Na verdade, as frutas são alimentos saudáveis, elas não são um veneno, nem algo artificial criado pelo homem. Apesar de elas terem sido selecionadas ao longo do tempo, para ficarem cada vez mais doces e menos nutritivas. A verdade é que as frutas são, sim, um alimento saudável, e tem fibras e vitaminas e minerais. Porém, também é verdade que você não precisa comer frutas para conseguir isso, né? Porque esses nutrientes estão presentes em outros alimentos que estão totalmente liberados na low carb, como carnes, ovos, laticínios, verduras, legumes, hortaliças e um monte de outros alimentos baixos em carboidratos que fazem parte de uma lista de compras low carb. É isso aí, o Guilherme falou bem. Agora, todos os micronutrientes e os alimentos onde a gente encontra eles, e que são alimentos low carb, como você já deve saber. E assim a gente encerra mais esse episódio de podcast. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Lembra de falar para a gente o que você achou do podcast. Você pode mandar um e-mail para a gente em contato arroba senhor tanquinho ponto com. E também, é claro, deixar sua avaliação no Itanes. É muito, muito importante para crescer o nosso podcast. Se você não sabe como fazer isso, pergunte no e-mail que a gente te ensina. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí E aí E aí E aí